Música 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 Meu nome é Luciano Bandeira de Calda Foi Herói Música 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 Foi só esse negócio aí Controle a moto e um carro Música Música Papá Noel Eu tava meio cansado hoje De brincar com esse carro aí Não, 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 não Eu assim, tava meio Fim muito confuso Eu também queria Surtar pipa Música Música Que esquisito porque Papá Noel me trouxe uma pipa Porque eu trouxe isso porque a minha pipa voou Eu tinha uma, mas minha avó comprou uma Mas aí voou A minha tava pura É Não, não E agora não deixou É, mas minha pipa Foi voada Olha, depois voou com outra pipa Depois voou com outra pipa Depois voou com outra pipa Hum Desse jeito É Eu treinei música 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 Sou Nananá Eu não sei que tinha cerveja Amor, tio, churraico Quando a gente mete a mão No pandeiro cavado canta é violão A favela parece que desce na gente Depois eu voltei para almoçar, porque minha mãe não esqueceu de falar. É, isso aí tá bem esquisito. Obrigada, Papai Noel. O nome do senhor Mandeira de Calda foi o nome. O nome do senhor Mandeira de Calda foi o nome do senhor Mandeira de Calda foi o nome.